Gente, olha, eu limpei todo o banheiro, no caso, higienizei ele certinho, né? Daí agora, eu vou tacar que boa com sal no cantinho, mas eu oriento vocês a colocar tipo a luva. Diz que quando a gente taca que boa com um pouquinho de sal, diz que começam a sair umas larvinhas do banheiro. Pra você ver, no meu banheiro não tem larvinha nenhuma, no caso, tá tudo higienizado limpinho, olha aí. Nada, nada, nada. Vamos ver se realmente isso procede, se é verdade, começa a sair larvinha do banheiro. Vamos ver. Diz que sai com a que boa com sal, mas eu não sei dizer se eu estudei se é verdade, é mentira. Tá tudo higienizado. É, realmente sai umas larvinhas, olha lá pra vocês verem que tem uma aqui, ó, por causa da que boa. Ali tem outra, deixa eu ver. E aí, eu vou ver.